O presidente Jair Bolsonaro ingressou junto ao Supremo Tribunal Federal com um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele argumenta que o ministro tem exacerbado de suas atribuições. O presidente promete para breve ingressar também com um pedido contra o ministro Luiz Roberto Barroso, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Outra medida adotada por Bolsonaro e que gerou grande repercussão nos meios de comunicação foi o veto ao aumento do fundão eleitoral, de 2 bilhões para 5 bilhões e 700 milhões de reais. Com a medida do presidente, o fundão fica valendo os valores anteriores, que foram utilizados nos pleitos de 2018 a 2020. O presidente Jair Bolsonaro ingressou também com uma ação que impede o Supremo Tribunal Federal de instaurar inquéritos por conta própria. Seria uma forma de reagir contra inúmeras medidas do STF em face da liberdade de expressão nas redes sociais, de acordo com o próprio Bolsonaro.